Música É bom poder estar com os irmãos mais uma vez, uma semana para pedir essa força de Deus para poder prosseguir nas nossas lutas E a gente sempre fala e encara a vida assim como sendo uma grande batalha Porque a cada dia enfrentamos uma luta, um inimigo, um leão, decimos para vencer a cada dia E por isso que está já no nosso consciente de que vivemos constantemente batalhando E é óbvio que quando nós batalhamos, às vezes podemos perder, não queremos E às vezes também somos feridos e ninguém gosta de ser ferido Mas esta é a realidade de uma batalha Contudo, nós ou a nós está assegurada a vitória Então nós entramos para esta batalha na certeza de que Passe o que passar? Você diz assim? Nós, ao final, teremos a vitória em Cristo Jesus Jesus é o nosso Salvador Jesus é o nosso Redentor Aquele que propicia realmente as vitórias que tu e eu tanto almejamos dia a dia Quando nós vivemos com isto em mente Se torna mais fácil poder encarar toda e qualquer dificuldade Do contrário, até as coisas mínimas Elas se tornam tão enormes, intransponíveis E nos atemorizam E nos levam ao desânimo E aí começamos a perder Uma batalha que já estava ganha Mas acabamos perdendo Esta é a nossa vida Mas quando eu chego aqui e encontro vocês Eu sempre digo Eu tenho que agradecer a Deus Às vezes não encontro alguns rostos que venham na expectativa de encontrá-los Mas fico feliz quando então, até pelas transmissões Ali pela transmissão, pelas mídias Ainda sabemos que eles estão Isso significa que são pessoas também que estão batalhando Estão firmes E hoje eu estou assim Feliz de poder estar aqui com vocês Porque são raras as oportunidades Quando podemos estar com toda a família E hoje eu estou com a minha família aqui E junto da família está ali a minha mãe E aí, literalmente, vocês podem ver Peça os anos, os 88 anos Já peçam nas costas dela Mas sabem, queridos É um privilégio para mim Poder ainda contar com a presença dela A companhia E esses dias conversando com ela Ela dizendo assim Realmente os anos peçam A velhice traz algumas limitações E isso me faz refletir E por enquanto eu tenho que sofrer bastante O privilégio de poder ir e vir Sem depender de outros É duro quando temos que depender De outras pessoas Mas essa é uma lei da vida E temos que preparar-nos para saber viver também assim Aliás, isso fará parte da nossa luta Mas quando chegar Enfrentemos Na certeza de que nós também seremos ricos O tema desta noite, queridos Tem a ver com Este assunto tão Conhecido e talvez Tão corriqueiro Uma frase que nós sempre falamos De Jesus ser o nosso Salvador Jesus ser o nosso Redentor E quando pensamos nele como salvação Logo nós pensamos Só exclusivamente assim Em termos de vida espiritual De nossos pecados E é porque ele morreu Na cruz Para redimir-nos Para apagar nossos pecados E é por isso que ele Sim, também é o nosso Salvador E cada um de nós tem uma linda história E como Jesus Ele foi Para você Útil Salvador E você sentiu como Teus pecados Eles foram se dissipando Porque ele os apagou E quando ele os apaga Ele diz assim Eu faço de uma forma A nunca mais lembrar Para dar-nos a certeza De que podemos viver em paz Porque nós acertamos com Deus Com aquele de quem depende Tudo da nossa existência E aí ele diz assim Eu lancei o teu pecado No fundo do mar Essa é uma das frases Que sempre ecoam Nos nossos ouvidos Para dar-nos essa certeza Ele apagou nossos pecados Não há como resgatá-los dali Não há por que lembrar E vamos em paz Contudo, queridos Muitas vezes nós Ainda assim Nós esquecemos que Jesus Como Salvador Ele é também ainda Salvador de ti e de mim Em outros aspectos Porque é bom ter os pecados Perdoados Sim, é bom É fundamental Mas aí para vivermos O dia a dia Nós precisamos De Ele também como Salvador Só que Ele agora Não se apresenta apenas Como um Salvador Como aquele que Diz assim Estou perdoando Os teus pecados E Ele agora Se apresenta Como sendo A luz A luz que tu e eu Precisamos E eu quero convidá-los Então A refletirmos um pouquinho A respeito Disto que Ele Diz para ti E para mim Porque Ele se torna O nosso Salvador Por ser luz Já enfrentaste Algum momento Quando Desesperadamente Querias luz Ou dito de outra maneira Já estiveste Em alguma situação Em alguma circunstância Em trevas Em escuridão E se você tivesse Um pouquinho de luz Seria o suficiente Para você ter segurança Para você conseguir algo Para chegar à porta Para pegar algo Para encontrar Para se segurar Já passaste por esse momento Para dar essa importância À luz Porque a luz Realmente Ela é Indispensável Para as nossas vidas A escuridão Ela tem seu lugar Mas nós Precisamos de luz Muitas vezes Me lembro Um dia que me acidentei Com o carro Quando o carro Capotou E caí Lá na ribanceira Ali Depois do susto E de tentar sentir Se tinha quebrado Algum osso Braço E perna Estavam todas Certinhas Mas tudo Era escuro Era mais ou menos Umas Dez horas da noite Passando um pouco Quem sabe E naquele lugar Ao lado do rio Em completa escuridão Era uma descida E aí então A mata Os arbustos Faziam maior escuridão ainda Eu só ouvia Som das águas Eu achava que Essas águas Já estavam entrando no carro E que eu tinha que sair Rapidinho E se eu vou sair Só que E aí Meus documentos Não posso perder Os documentos E como estrangeiro Se torna um pouco Mais complicado Dever os documentos Eu sei que para vocês Também não é tão fácil Imagina então Para nós Então pelo menos Meus documentos Minha carteira Mas Naquela escuridão Como achar E ainda mais Eu desorientado Porque O carro agora Estava assim Com as rodas para cima Eu estava De cabeça para baixo Ainda Travado aqui Com o cinto E sem enxergar E Eu não encontrava Para destravar ali O cinto Eu apertava Buscava do outro lado Aí Minha cabeça funcionou E Não, não Para aí Se não está desse lado Tem que estar do outro lado E foi assim Que então Encontrei Apertei E Bom Estava preso Caí Não muita distância Mas o suficiente Para eu sentir assim Bater A minha cabeça No teto Caindo agora De cabeça para baixo Mas tudo Em escuridão Aí Queridos Aí onde eu Pensei Preciso de luz Preciso de luz Tenho que encontrar Cadê Meus óculos Cadê O meu celular Cadê A minha carteira Como vou encontrar Aqui Luz E aí Eu lembrei que Quando a gente No caso do meu carro Tira a chave O contato Então acende A luz De cortesia Foi o que eu fiz Liguei Girei Um pouco apenas Para não ligar o motor Porque o motor Estava desligado Agora E aí Quando eu fiz assim Claro Acendeu a luz E Num momento Por eu estar Nessa posição Virada A luz Estava bem Em cima Do meu rosto Mas agora Eu dava graças A esta luz Eu não Eu não Rejeitei Esta luz Eu disse Não Estava me ofuscando Não Podia me ofuscar Os olhos Mas eu estava Precisando de luz Foi com esta luz Que encontrei Algumas coisas Fora de ordem E consegui sair Me arrastando Porque houve luz Lá fora Sino vão as trevas Porque esta luz Tem um temporizador E depois Eu disse Eu tenho que sair Correndo Não sei como Que agora Aqui as coisas Estão Se as águas Vêm vir Enfim Eu precisei De luz Queridos A nossa vida Precisa de luz Como estamos Como estás Quando tomamos Decisões Nós sempre falamos Que precisamos De mais luz Ah, se eu tivesse luz Significa Se eu pudesse ter visto Teria percebido Onde estava o erro Luz Se eu tivesse luz Ah, eu não teria errado A luz nos mostra o caminho Parece que nós vamos Então por caminhos tortuosos Ou então tropezamos Porque Faltou Nos luz Lembro Me deu outra oportunidade Quando nós Meu pai e eu Num desses acampamentos Precisamos retornar Para casa Por alguma razão Eu quis Tornar com ele Para acompanhá-lo A lua E que nos ajudou Que na cidade Que na cidade Onde nós estávamos Havia muita Ainda lava Lava A vulcão Não é E Isso é meio esbranquiçado Não é A lua A luz da lua Refletia ali Parecia água Mas não É apenas Mostrando Luz É fundamental Então quando nós falamos De que Jesus Se apresenta Para nós Como sendo Essa luz É porque Ele entende E é ele Que disse isso E convido-lhes a abrir Então A Bíblia No livro de São João Porque é O apóstolo João Que escreve isto Registra essas palavras Em João Capítulo 9 São João Capítulo 9 O verso 5 E ele está falando Para os seus discípulos Para as pessoas Enquanto Ele ministra Enquanto Ele ajuda A nós Seres humanos Daquela época Então ele diz assim São João Capítulo 9 Verso 5 Enquanto Estou No mundo Que diz ali Sou A luz do mundo Enquanto estou Enquanto ele esteve Aqui queridos Ele iluminou A vida De muitas Pessoas E uma maneira De iluminar A vida De alguém Que estava Completamente Em trevas Era aquele Cego De nascença Eu penso Não sei se haveria Muita vantagem Mas Talvez um pouco Se alguém de nós Nasce Chega a ver Pelo menos Nosso rosto Nosso rosto Da mamãe E do papai Por um bom Tempo Vê A beleza Das flores As cores Dos passarinhos Veja a flor E algumas outras Belezas Da vida Mas por alguma razão Depois vai perdendo 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 A capacidade Visual E agora Dia e noite Para ele São trevas Porque mesmo Que abre os olhos Ele não enxerga Nada Tudo é escuridão Talvez ele poderia Dizer assim Graças a Deus Que eu pelo menos Tenho uma noção Como é o rosto Da minha mamãe Agora Era terrível Alguém ter nascido Cego E achar De que A vida Do ser humano Nascer Para viver Sem olhos Tendo olhos Não enxergar Viver em trevas O que você acha Se tivesse sido Assim com você Não faria sentido A vida Mas Fazendo Ou não sentido Tu e eu Tenhamos que encarar A vida Porque estamos Agora Nascimos E estamos cegos E a vida Dessa pessoa Era por isso Amarga Triste Que o sonho De este indivíduo Era ter luz E significa Enxergar Ver Ver As coisas Maravilhosas Que a vida Ainda oferece Eu lhe pergunto Se te colocasses No lugar Dele Irias gostar Enxergar Não é? Irias querer Ver E nesse contexto E nesse contexto É que Jesus Diz assim Enquanto Estou no mundo Sou A luz Como dizendo assim Aproveitem Eu estou Aqui Enquanto eu estou Eu sou a solução Eu sou teu salvador Posso apagar teus pecados Vou morrer pelos teus pecados Mas Estás precisando de visão Então Eu te darei também Eu sou teu salvador Para isso também Esta noite eu te pergunto É claro Estou percebendo Que tu me enxergas Que vocês me enxergam Mas eu lhe pergunto Qual está sendo Tua cegueira Diria assim Qual está sendo Nesse momento As trevas Que te atemorizam Vem havendo querido As palavras de Jesus Fazem sentido Eu sou A luz Do mundo Mas você talvez Vá me dizer assim Mas pastor Ele disse isso Enquanto estou no mundo E agora ele não está mais É verdade Ele realizou seu ministério Ele viveu entre nós Mas hoje Ele não está mais conosco Então Não é mais luz Para ti e para mim Muito pelo contrário Ele continua sendo luz E é por isso que Sua palavra Ele continua nos ensinando E agora nós vamos No mesmo livro de São João Vamos agora Ao capítulo 12 São João capítulo 12 Verso Então 48 Verso 46 Perdão Ali João registra As palavras de Jesus E diz assim Desde o 45 Diz assim E quem me vê a mim Vê aquele que me enviou E verso 46 Diz assim Eu sou a luz Que vim ao mundo Marquem nas suas Bíblias Porque ali diz Para que todo aquele Que crê em mim Não pereça E não permaneça Então nas trevas É uma escolha Que tu e eu Devemos fazer Ele veio Para iluminar Mas se tu e eu Cremos nele E crer Significa aceitá-lo Crer Significa Colocarnos Aos seus cuidados Crer Significa Como esse cego Dizer assim Senhor Que eu veja Senhor Eu creio Que podes fazer Algo por mim Essa luz Eu estou precisando E quando tu e eu Então Cremos nele Não temos como Permanecer Nas trevas Porque elas As trevas Se dissipam Para ti e para mim As trevas continuam O mundo Continua em trevas E cada vez Trevas mais complexas Mais tensas Não vamos gastar tempo Em falar disso Mas isto é um fato Vocês sabem Que à medida que vamos chegando Para o tempo do fim Chamamos a isso De trevas E as pessoas Estão vivendo Como se estivessem Em escuridão Elas tropezam Elas erram Elas tomam decisões Confusas Erradas Equivocadas E sofrem O mundo está Assim Mas Quem crê Nele Então não pode mais Permanecer Não tem como Porque ele É a luz Ele é a luz E para ratificar ainda Então João Registra também Registra também As palavras Quem me segue É o ser humano O ser humano não O ser humano Precisa Aceitar Jesus É aceitar esta luz É aceitar esta luz A gente vem A igreja E procuramos estar Como irmãos E fazemos bem isto Mas acima de tudo Estar esta luz E aí continuamos E agora que ele nos dá a luz Vós E aí diz assim Cátia Você é a luz Ângela Você é a luz Tiago Você é a luz Elmer Lucas Cada um de nós Coloque seu nome ali Querido Você É a luz Do mundo É interessante Ele que diz Eu sou E dá a impressão Só ele que pode ser a luz Que ele é Deus Que ele é o Salvador Só que Agora Este mesmo Diz assim Vós sois A luz do mundo Não se pode esconder Uma cidade Edificada Sobre o monte Nem se esconde A candeia E se coloca Debaixo do alqueiro Mas no velador E dá luz A todos Que estão Na casa Verso 16 Diz assim Assim resplandeça A vossa luz Diante dos homens Para que vejam E aí diz assim Para que vejam As vossas Boas obras E então glorifiquem Vosso Pai Que está nos céus Vos sois Assim Ele sendo Nosso Salvador Em tu e eu Aceitando Como a luz Para as nossas vidas Querido Agora tu e eu Podemos brilhar E pedir para que Ele continue Brilhando em nós Para poder iluminar Outras pessoas E assim querido Então Vivemos em luz E darmos luz Tantas outras pessoas Queremos viver assim Queremos ter essa luz E queremos dar luz Para os outros Que Deus nos abençoe Que Deus nos ajude A desfrutar A desfrutar dessa luz Deus nosso bom Pai Nós aceitamos A tua luz Nós cantamos Te pedindo Vem Senhor Trazer a tua luz E nós aceitamos Porque queremos viver Senhor Queremos ser luz Também Para tantas pessoas Que ainda não te conhecem De maneira que Quando Jesus volte Ele encontre Aqui pessoas Que enquanto passaram Por esta vida Brilharam Brilharam como Jesus Também brilhou Dá-nos esta graça É o que nós te suplicamos E agradecemos Por Jesus Amém Música 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 Música